Canal Music, o estouradinho de Brejões Bahia. E você, gosta mesmo de mim, vai me dizer que era pra sempre, isso é amor ou uma doce mentira. Oh, baby, mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chamando meu nome. Eu não quero tocar em você, oh, baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você fez, o amor é do seu jeito, coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais, a grande surpresa. Viver assim, assim mordei de amor. Canal Music, o estouradinho de Brejões Bahia. Quando estiver longe, se perder o sono, vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim. Meu coração, a dizer que só você me faz feliz. Preciso agora, levar a sério o que me diz. Meu coração, a dizer que só você me faz feliz. Preciso agora, esquecer tudo e retornar. Meu coração precisa do seu amor pra viver. A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer. Meu corpo pede ao teu corpo que me dê calor. Só você me faz ser o que eu sou. Se eu sou amado, sou por você. Deixa eu te dar amor, deixa eu te dar prazer. Você é tudo o que eu sou. Você é tudo o que eu quis, eu sou muito feliz, vivendo com você. O que a gente plantou, a gente vai colher. Você é tudo o que eu sou. 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 Viu de mim, como se eu fosse nada. Acabou com a minha vida. O silêncio é minha palavra. Eu não sei mais quem sou. Sem você por perto. Meu caminho é tão deserto, como o tempo que passou, você fugiu de mim Se é o Rodrigues, bota pra sofrer malvado, paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão, errei Um descuido, um deslize do meu coração, te magoei Fiz exatamente tudo que devia pra te ver chorar, e me ver chorar Não sei, se te imploro de joelhos um perdão, ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me fez de mim Tinha um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora, que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação E você na minha frente, docemente, me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia, e foi embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito, me perdoa Pelo amor de Deus Eu queria mesmo era ter dois corações Um pra amar e o outro pra sofrer Se é o Rodrigues, seleção de ouro dois Pra apaixonar Senti no peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu Pra sempre Meu corpo senti A falta do seu Isso é bem mais, mais forte Que eu E tudo me faz lembrar De você em cada instante Sinto o teu perfume A saudade entre nós Lembro o teu sorriso Do som da tua voz Nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração reclama Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Agora eu sei Agora eu sei o que é amar Eu acredito no amor sim Óticas Só sei que já sofri demais Mas Mas para mim Não acabou Não Por isso Por isso não me engano Mas Tirei o meu coração Tirei o peso Dos meus ombros Tá tudo claro Tá tudo claro Como o sol Só quero o seu amor De novo Eu jamais Jamais Vou gostar Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração Vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu quero sentir O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Nem basta a ilusão Só te peço brilho de um ar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero tema pra viver Versos e poemas pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas eu vendo você todo dia O meu coração Enche saudade De nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Eu não sei se estou vivendo de emoção motivos pra sorrir, é o que sinto, quando você não está aqui, e ao dormir, sinto um vazio dentro de mim, que perturba e não quer sair, porque você me deixou só, sem céu pra colorir, sem flores pra florir, meus dias são de dor e aflição, quando você chora, eu chorei também, a dor de te perder não nos fez bem, e hoje, meu mundo não é feliz, sem ter você. Eu tentei te esquecer, mas sei que não dá, seu toque especial em mim, se eu vivi, foi só pra te amar, Quando você chorou, eu chorei também, a dor de te perder não nos fez bem, e hoje, meu mundo não é feliz, sem ter você. Junto a mim Se é o Rodrigues, seleção de ouro 2, se você quiser voltar pra mim, Volte antes que amanheça, se quer dar uma chance pro meu coração, oh meu amor, volte antes que eu enlouqueça, A solidão que você deixou, já foi demais, já me sufocou, mas olha meu amor, eu não quero que tenha pena de mim, Porque a dor que dói no peito, é amor e não tem jeito, essa dor que dói, não me deixa ligar, que eu te amo. Porque a dor que dói, não me deixa ligar, que eu te amo. Porque a dor que dói, não me deixa ligar, que eu te amo. Se você quiser voltar pra mim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar, mas ninguém vai te dar, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer, nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração. Eu vou ficar guardado no seu coração. Na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar guardado no seu coração. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver... Você vai ver... Pisa, machuca, maltrata... 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 Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão. Segura no peito esse medo de pedir perdão. Quando fico em seus braços, me faz bem o seu perfume. Sem você na minha vida, quase morro de ciúmes. Abre essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade. Joga pra fora do meu peito essa saudade. Abre essa porta de uma vez, pra quem lembrar o que é passado. Quero você aqui pra sempre do meu lado. Abre essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade. Joga pra fora do meu peito essa saudade. Abre essa porta de uma vez, pra quem lembrar o que é passado. Quero você aqui pra sempre do meu lado. Do meu lado. Do meu lado. Se é o Rodrigues. Se é o Rodrigues. Seleção de Ouro 2. Essa é pra maltratar o coração do meu parceiro Anderson da Manga. Bota pra sofrer, malvado. Minha vida e o meu mundo. Minha vida e o meu mundo. São vazios sem você. Nosso amor foi tão profundo. Impossível esquecer. No meu corpo tem as suas digitais. Na jaqueta jeans, um beijo de batom. Estou pensando em escrever. Volta que eu te amo em luzes de neon. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver eu. Você vai saber. As ondas do rádio, da TV. Eu amo você. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver eu. Onde você estiver eu vou. Você vai saber. As ondas do rádio, da TV. Eu amo você. Eu não existo sem 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 você. Pra não pensar em você, nem procurar o seu olhar. Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração, que já deixei de te amar. Ah, eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri, vendo você me deixar. Mas eu me engano, me desespero, porque te amo, porque te quero, na minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro, na minha vida é só pensar em você. Mas eu me engano, me desespero, porque te amo, porque te quero, na minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro, na minha vida é só pensar em você. Essa vai pra o meu parceiro, segundo das óticas Martins. Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que quero tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor, e que me queira ver. Estou sozinho, livre outra vez. O amor se desfez, o amor se desfez, não, não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não fui nada mais. Que um tegrão na escada, pensamentos absurdos, caiu o meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que quero tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor, e que me queira bem. Pensamentos loucos, que povoam essa minha solidão. Os sonhos e senão, ainda estão sentindo a falta de você. Se é o Rodrigues. Se tá apaixonado. Vinte e dois minutos e um choro atrás, era meu, só meu, teu coração. Mas você terminou. Acendeu as luzes sem falar, me olhou de lado e pediu pra eu sentar. Disse que eu iria ficar bem, que encontraria outro alguém. Deixou sem ar, sem paz, sem chão. Fez eu desligar o rádio com nossa canção. Virou as costas, disse tchau, como se fosse tão normal. Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui. Por que não explicar o motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida, não vai fazer sentido sem você perto de mim. Por que não explicar o motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida, não vai fazer sentido sem você perto de mim. Por que você complica? Veja nossa cama tão vazia. Não quero te perder nem por um dia. Estenda sua mão e vem viver o nosso amor. Por que você complica? Veja nossa cama tão vazia. Não quero te perder nem por um dia. Estenda sua mão e vem viver o nosso amor. O Hó 13 O Hó Nananá 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 Meu parceiro Cláudio Top Frutas wannaw Seleção de Ouro II Pra apaixonar Diz por que você não sai Meu caminho vou seguir Preciso encontrar meu amor, minha paz E quem sabe, volte a sorrir Volte a sorrir No seu amor Acreditei Pensei que até Fosse feliz Ao lado teu Mas compreendi Que não me quer Que foi que eu fiz Para sofrer Tanta paixão Que faz doer Meu coração Queimando em mim Como vulcão Até chorei Diz por que você não sai Meu caminho vou seguir Preciso encontrar meu amor, minha paz E quem sabe Volte a sorrir Volte a sorrir Em você Acreditei Confesso Confesso Que até Checharei Por você Diz por que Se quiser Se quiser me deixar Pode ir Mas depois Não venha pedir Pra voltar Figurinha repetida Bebê Não completa algo Vá Mas tenha Minha certeza Dessa vez Dessa vez Não vou voltar Atrás É só você sair Por essa porta Eu não te quero Mais Não Mais Esse seu jogo sujo Comigo Não cola mais Invento uma briguinha Sem motivo E com os amigos Descursar Não vou ficar em casa Enquanto você se distrai Um homem sozinho E carente Por aí É perigoso Demais Por isso Pense Mais Se for Vai, vai Não quero mais Vai me Perder Pense Um pouco Mais Eu sou Capaz De Te De 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 Agora é com você Seleção de ouro 2, Ciel Rodrigues Alô meu parceiro Anderson da Manga Tem que respeitar Você vai rir Quando eu pedir Pra mim fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Meses que eu vejo Que acredito no seu coração Conte uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Meses que eu sou É um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta teu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Depois disso Tanto faz Uma noite pra esquecer Uma noite pra esquecer De uma vida Estrela perdida Estrela perdida Mas parecia Parecia até que nada Aconteceu Jeito de quem está De quem está feliz De quem está de bem Com a vida Sei lá Sei lá Mas alguma coisa Não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Eu sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Dá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta E volta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Se é o Rodrigues Pra apaixonar Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraço Os beijos e abraço E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso Como é que eu posso ser amigo De um alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Te desejo muito além do prazer Vista Vista meu futuro em teu corpo E me ama E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente Do que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez E vem conquistar meu mundo Dividir o meu amor Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Oh, oh, linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, oh, linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Oh, oh, linda O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Amo você Preciso saber Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que o meu coração é seu Eu sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu vou te perder de vez Se eu te perder de vez Eu vou te perder de vez Eu vou te perder de vez Eu vou te perder de vez